Fala galera, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim passar pra vocês aí, diferente a paralisia de Bell, né? Dia 14 do outro, fui diagnosticado com essa doença. Muitos dizem que é um nervo que inflama, os médicos falam, devido a uma bactéria originária da herpes. Muitos dizem que essa bactéria fica alojada no corpo desde quando a gente pega a catapora. Então, eu iniciei com umas dores assim na nuca, né? No trás do ouvido. Então esse dia depois eu acordei com o olho meio que coçando, né? Achei até que por algum momento foi alguma falta de cuidado meu aí com a higiene e ter passado muitos de meia no olho por causa dessa irritação no olho, né? Porém, quando foi no período da tarde, fui tomar um café e percebi que minha boca do tal estava correspondendo, né? Do lado direito. Aí imediatamente fui ao médico e pedi a diagnosticada com essa doença. Eu estou tratando ela, né? Inclusive agora eu estou tratando a fisioterapia. O que eu queria estar passando pra vocês? Estou no início do tratamento ainda. É só o que tiver, meu irmão. Sei que é complicado devido a forma que a gente apresenta, se aparenta, né? Mas, meu irmão, não desanima. Faz fisioterapia, começa o quanto antes de geroterapia. Depois eu vou estar postando pra vocês aí, tá? Como eu estou fazendo em casa também no próximo vídeo aí. Tá vendo? O médico falou comigo que era de casos e casos, né? Alguns casos, as pessoas têm a cura 100% em torno de 15 dias, né? Alguns casos, um mês, dois, um ano. Varia muito. Só que assim, em todas essas situações, né? Tem alguns tratamentos que são feitos... O choque elétrico no rosto, né? Porém, eles me fazlaram, né? Portanto, a fisioterapia do cosmético não é o mais indicado. Mas pode deixar sequela. Porque os músculos do rosto, eles são micromúsculos. E aí pode ficar sequelado. Então, o mais interessante é a geloterapia. É massagem no rosto. Eu vou estar postando um vídeo pra vocês aí de como eu estou fazendo. Pra vocês verem. Que não é, pô. É tão complicado assim. Eu morri a... Por aqui. Conforme eu for evoluindo aí, vou estar postando pra vocês os vídeos aí. Que foi melhorando, que não foi. Beleza? Valeu, galera!